Para emocionar vocês, Jade! Jade! E aí, Carlos? Legal, e agora, qual é a música? Vamos cantar uma lembrança pra você. Uma lembrança pra você é a nova música de trabalho. Isso. Peçam para ouvirem todas as rádios do Brasil. Uma lembrança pra você, produção... Do Chico Santos. Chico Santos Arranjos, Ed Galdino. É isso aí, música dele também. Música dele também, autoria de Ed Galdino. Um abraço para Ed Galdino, que também está na caravana de show do show do Carlos Magalhães. Vamos lá, então. Música Fica o silêncio no teu lugar Pois você nunca está Interessada Em me amar Só desculpas pra dar Mas eu sei Pensamento voo longe Quer buscar outro horizonte E eu só consigo te dar Meu amor Mas pra você é pouco Já estou ficando louco Não posso evitar Então vá Tô torcendo por você Eu não posso te prender Eu não posso te prender Vá luta e conquista o teu destino Vou ficar Com um sonho que acabou Madrugada que passou Uma lembrança pra você Não esquecer Jamais Meu sentimento Vai recordar O que ficou no ar Só coisas boas Do nosso amor É que vou me lembrar Mas eu sei Pensamento voa longe Quer buscar outro horizonte E eu só consigo te dar Meu amor Mas pra você é pouco Já estou ficando louco Não posso evitar Então vá Tô torcendo por você Eu não posso te prender Vá luta e conquista O teu destino Vou ficar Com um sonho que acabou Madrugada que passou Uma lembrança pra você Não esquecer Jamais Mas eu sei Pensamento voa longe Quer buscar outro horizonte E eu só consigo te dar Meu amor Mas pra você é pouco Já estou ficando louco Não posso evitar Então vá Tô torcendo por você Eu não posso te prender Vá luta e conquista O teu destino Vou ficar Com um sonho que acabou Madrugada que passou Uma lembrança pra você Então vá Tô torcendo por você Até daqui a pouco Obrigado Carlos Valeu